E o Oscar vai para... Muito idiota, né velho? Pelo amor de Deus! Vamos pro vídeo! Oi! Oi! Eu sou... Oi! Eu sou o Bedu, tudo bom com vocês? Galera, a gente tá chegando perto de 10 mil inscritos. Eu sinceramente, quando a gente começou com esse canal, eu nunca imaginei que a gente ia chegar num patamar desse. Muito, 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 muito obrigado a todos vocês! Beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo especial também. É... Vou falar um pouco... Vou falar sete dicas para trabalhar com resina epóxi. Segundo esse livro maravilhoso aqui, a palavra epóxi vem do grego ep, sobre ou entre, e do inglês oxi, oxigênio. Literalmente, o termo significa oxigênio entre carbonos. Em um sentido geral, a palavra se refere a um grupo constituído por um átomo de oxigênio, ligado a dois átomos de carbono. Se você quiser uma explicação bem, bem técnica mesmo do que é resina epóxi, eu aconselho adquirir esse livro e os outros da coleção também. Eles planam bastante o mercado, formas de uso, é bem legal. Então vamos para a dica número 1. Dica número 1. Misture somente aquilo que você vai utilizar. Muitas vezes as pessoas pegam, por exemplo, um quilo de resina epóxi. No nosso caso, a gente manda 670 gramas de resina e 330 de endurecedor. A proporção é de 2 para 1. Então, por exemplo, 100 gramas de resina e 50 gramas de endurecedor. Muita gente pega e mistura a resina num pote de endurecedor inteiro. E assim que você faz essa mistura e homogeniza essa mistura, ela começa o processo de polimerização. Então você vai ter uns 30, 40 minutos aí para trabalhar com essa resina. A gente aconselha que sempre misture assim, para quem está começando, 300, 400 gramas no máximo. Aí conforme você vai pegando mais experiência, você vai fazendo umas misturas maiores. Mas toma bastante cuidado com isso para não perder material, beleza? Dica número 2. Essa daqui é bem importante principalmente para quem está fazendo porcelanato líquido. Proteja o ambiente que você aplicou a resina das poeiras e qualquer outro agente que esteja no ar. Isso é muito importante porque, por exemplo, se cai poeira, se cai qualquer sujeira em cima da resina que você aplicou ali naquele piso, ela vai grudar na resina. Enquanto ela estiver curando ela vai grudar e depois na hora que endurecer aquele pelinho vai ficar como se estivesse encrustado na resina. E aí para você resolver uma dor de cabeça que você vai ter que lixar, e aí depois vai ter que polir de novo para ficar um brilho legal. É um trabalho enorme. Então é melhor prevenir do que remediar, né? Dica número 3. A cura total da resina a gente costuma falar que é de 7 dias. Por quê? Com esses 7 dias, se você tiver feito a mistura certinho, homogenizou bem legal, você vai ter certeza de que todos os gases vão ter sido liberados. Tá? Na maioria dos boletins vocês vão encontrar que é 24 horas. Não está errada essa informação. Mas, por exemplo, para quem vai trabalhar com aquarismo, é legal você esperar mais. porque aí sim você vai ter total certeza de que não vai fazer mal para os peixes, se você vai colocar uma peça de resina dentro do aquário. Entendeu? Então toma bastante esse cuidado. Dica número 4. Se você quiser acelerar o tempo de cura, você pode usar equipamentos térmicos. Se você trabalhar com uma temperatura de 60 graus mais ou menos, a cura da resina acontece em uma hora e meia. Acelera bastante o processo de cura. Dica número 5. Conforme passa o tempo, as resinas epóxi, por características próprias, elas sofrem certas alterações. Por exemplo, amarelamento, fosqueamento, empenamento. Por isso, deixe elas longe de raios ultravioletas ou de luzes fluorescentes. Isso acaba com a resina epóxi, beleza? Dica número 6. Nunca deixe as suas peças de resina epóxi ou seu porcelanato líquido curando em um calor acima do recomendado, que é o de 60 graus que a gente falou. Isso pode causar um envelhecimento precoce da resina. Então, no máximo 60 graus durante uma hora e meia. Passou disso, pode atrapalhar o seu projeto. E para finalizar, dica número 7. Para você reutilizar os materiais que você usou para trabalhar com a resina epóxi, como por exemplo pipeta, seringa, copos graduados, limpe-o sempre com tiner ou álcool, beleza? Bom, e é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou preparando mais algumas listas como essa, por exemplo, para trabalhar com borracha de silicone, dicas para trabalhar com resina poliéster, cuidados que você deve tomar para fazer esse tipo de coisa, enfim, bastante conteúdo para vocês. E é claro, se vocês tiverem dicas, coloquem aí nas observações que a gente agradece de coração. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, favorita esse vídeo, ajuda a gente demais. Rumo aos 10 mil inscritos, beleza? Gente, muito obrigado. Um abraço do Beduzão, hein? Falou!